Vou olhar as horas no meu incrível relógio de criancinha Vixe, é hora de você deixar o like Não, pera, calma, errei Vixe, é hora de encher o saco de todo mundo Não Não, muito pequeno É, que essa velha Muito pequena ainda, mano Não tá pra mim ainda, não, na real Esse papel aqui eu não vou jogar não, porque eu não sou idiota Ei Aí sim, porra É disso que eu tô falando On the line É isso aí, senhor Como é que é o nome mesmo? Senhor MC Niaque, é isso aí Você conseguiu de novo Tá vendo isso aqui? Isso aqui? Tá vendo isso aqui? Isso, são dias e noites sem dormir Dias e noites Porque de noite é assim Desgraçado Então, hoje aí eu vou analisar a sua música, senhor MC Niaque Se é que esse é seu nome mesmo Mas antes Palavrinha do patrocinador, hein Quero mostrar um aplicativo aqui pra vocês, Fih Que é 10 de 10 o bagulho Sério, ideia, visão, visão Que é o Tradutor U O melhor aplicativo de tradução de todos os tempos Tô te falando Ele tem altas funções que te ajudam em trabalho Em viagem Em relacionamentos com estrangeiros Dentro do Tradutor U Tem um dicionário muito famoso Que vem lá de Oxford pra te ajudar a ficar fluente O negócio é sincero mesmo, cachorro Ele também funciona no modo offline Aí você não gasta seu pacote de internet, tá ligado? Agora que tem o modo de tradução aí pela câmera Você pega o celular assim, ó Bota em um lugar aí, ó E te ajuda aí a traduzir um livro Traduzir um rótulo de um produto gringo aí Que você não sabe Vai que você tá viajando aí Não sabe o que é Ou até mesmo te ajudar naquele DVD de inglês, tá ligado, cachorro? Mas, além disso tudo aí que eu falei Tem uma ferramenta dentro desse aplicativo, meu irmão Que é mil graus, na moral Que é a ferramenta da câmera, mano Você simplesmente pode sacar do celular e Pláu! Traduzir o bagulho na hora Tipo eu aqui, ó Eu tenho essa caixa aqui, ó De óculos virtual há mó tempão E eu nunca soube o que isso aqui que tá escrito significa, tá ligado? Agora eu vou saber aqui, ó É só eu sacar do celular, rapá Botar aqui, ó Pláu Tudo é possível Se você mudar outro olhar para este mundo aí, ó Tá vendo aí? Bagulho de tradução Nossa, mano Muito top isso aqui, hein? Tá, poxa Então é isso aí, mano Link aí, ó Do tradutor U Primeiro da descrição E é isso aí Baixa aí, moleque Vai lá, baixa aí Agora aqui, voltando ao assunto aqui Pra você que não sabe o que tá acontecendo Tá dentro do caralho de uma floresta Sem sinal aí Que é a única opção, né? Caralho, não tem como, mano Não tem Mano, o bagulho tá aí, ó Martelando na cabeça A merda Eu tentei ignorar Tentei passar um mês aí, ó Porque a música estourou Tem um, não tem Porra, não foi agora que a música estourou Tem um meizinho aí que a música estourou Eu falei, não Dessa vez, não Não conseguirá jamais É, não deu certo, né? É isso aí Ô Juliana A nova desgraça do momento Ou então também conhecida como A nova música do momento Ou mais além ainda Também conhecido como O craque mental do momento É, porque o bagulho com essa música é louco, fi É louco mesmo Porque esse é aquele tipo de música Que causa uma dependência, tá ligado? Passa um dia todo ouvindo Ô Juliana aí O dia todo, caralho Você acorda, bota Ô Juliana, dorme, Juliana Outro dia não ouve nenhuma vez Pra você ver o que acontece, vá Fih, você vai ficar no mínimo assim, ó Juliana Eu tenho que ouvir Juliana Esmeagol quer ouvir Juliana Eu não aguento mais Meu Deus Ele não vai Ele não vai Ele não consegue Esmeagol não consegue TV, TV, TV Ah, não liga 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 Juliana, cadê a Juliana? Cadê a Juliana? Cadê a Juliana? Deve estar tocando na rádio Deve estar tocando na rádio Liga a rádio do cara Ah, não liga Sai desgraça vermelha do cara Para de tocar essa porra aí, caralho Toda hora toca esse bagulho aí, mano Na moral eu não aguento mais, mano Vai se porra É isso mesmo É esse bagulho contraditório aí mesmo Você quer ouvir a parada Mas quando você ouve Tá ligado? Tá ligado? Você tá ligado, né? Tá ligado, né? É só comigo não, né? Ou é? É? Não, mas ao mesmo tempo que você tá lá Você também tá lá, ó Ô, Juliana Que tu quer de mim Já falei que eu passo O dedo no colo Qual que é pra É, caralho O bagulho é envolvente, véi O que é que eu posso fazer, né? Mas agora calma Vamos lá Vamos lá Análise É nóis É agora Análise Vamos lá Analisar o bagulho aqui Começaremos a análise aqui Dessa incrível obra Propular Propular? Caralho Começaremos Começaremos a análise aqui Dessa incrível obra Propular Caralho Vai se fuder Você fala Começaremos a análise aqui Dessa incrível obra Popular brasileira Bem aqui, ó No começo A vá, né? É mesmo, caralho E começa aqui, ó Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulherada Mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulherada Para Peraí, peraí Peraí, peraí Calma aí, calma aí Peraí, né? Peraí, né? E o tá De T-Ration O It-My-Lata MC Niak Tá de sacanagem, caralho Cadê o Marquim WF Que também era sucesso Da mulherada aí Além disso Todo poderoso Marquim WF Também era o brabo de BH E do nada O maluco sumiu Cadê o maluco, caralho? O cara largou o Marquim WF Que era mó parça Pelo tal do Léo da 17 aí Qual foi desse Léo da 17? É 17 o quê? Qual é? Qual é? É sentimento de rola, hein? 17 sentimento de pau Caralho Então, beleza, é isso aí Ele matou o Marquim WF Já era Já foi Foda-se Supera Vai, filhão É isso aí Próxima parte da música Tô suado Foda-se Próxima parte da música Eu sei que eu não sou teu dono Mas cê tá na minha mão Porra! Pelos meus cálculos O senhor tem a maior piroca do universo O maluco tem que ser muito brabo Pra mandar uma dessa aí pra alguém Na moral Porque vai eu lá Eu chegar numa mina e meter essa Certeza que ia acontecer isso Ai, amiga É que, tipo O pau dele era muito enorme Eu queria uma madre Eu sei que eu não sou teu dono Mas cê tá na minha mão É você, né? Não é você? É você, né? Ai, que lindo Sou eu sim E o foda-se Que foda-se Esse aqui Você vê o tamanho da grossura Da giromba do maluco, né? Não só ele falou isso Como estourou uma música Falando isso Mas como é que pode O bagulho desse, né? Não tem pessoas Caralho, tem pessoas Que são pessoas, mano Tem pessoas que são pessoas Não é possível, gente Mas a obra continua Vamos lá O bagulho continua aqui, ó Depois dessa pérola Ele mete Te conheço como a tal Da ruivinha do rabetão Te conheço como a tal Da ruivinha do rabetão Isso aí é muito fácil Isso aí é muito fácil Muito simples isso aí, né? Isso aí foi quando ele Foi conhecer a mina, caralho Imagina aí, ó Menino emiciniar Que tava lá no rolê Suavão, paradão Na parede, parada Encostado com o copo na mão Parecendo um nerdão Nerdão Chegou o amigo dele Menino Léo da 17 Aí, ó 17 centímetros de piroca Tá ligado? Léo da 17 Chegou pra ele E falou bem assim Tá vendo aquela mina ali? Tô O nome dela é A tal da ruivinha do rabetão Vai lá dar ideia Quero ver Demorou Oi É o quê? Qual é o seu nome? Ah, é MC Niaki E você? Ah Só Meu nome é Juliana Juliana? É Por quê? Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Ah, é É isso mesmo Ué, mas Você nem é ruiva, caralho É um apelido que minha mãe me deu A tal da ruivinha do rabetão Vamos embora Tô indo aí Fazer Da hora A tal da ruivinha do rabetão Femaria, filho Profundo, hein Mas a música continua Aí ele fala uma parte muito importante da música Porque eu sei que eu tava lá Eu vi E é essa parte aqui, ó Dançando rave ou Mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o popô no chão Aí é, porra Tô te falando, filho Eu tava lá Eu vi Eu tô ligado Eu vi Foi basicamente Menino MC Niaki Tava de rolê na quebrada Menina Juliana Tava de rolê na quebrada No mesmo rolê Porque é a mesma quebrada Então, porra Se fosse outro rolê também Vai tomar E aí os dois se encontraram no rolê E aconteceu um bagulho muito engraçado Que foi isso aqui, ó Eu desci de burra Opa A tal da ruivinha do rabetão Metendo dança O nome dela é Juliana, porra É mesmo? Mas eu ainda vou chamar de a tal Da ruivinha do rabetão, caralho Mas o homem como que tá me botando Mas o homem como que tá me botando Me botando, me botando, me botando Ela sei qual é tua intenção Ah, é? E qual é minha intenção, então? Hum... Rapaz, você sabe que eu não sei? Você é capação, você é Ah! Ai! A velão que para, né? As carinha de safada batendo o popô no chão Eu disse que eu tava lá, tá vendo? Você tá vendo? Ah, você não viu não? Ou eu aqui, ó Ah! Eu nunca minto, caralho Tô te falando pra você Você não bota essa fé? Ah, então chupa a minha pira, ó E tudo, rapaz Tô de olho, hein? Agora sim Chegou na parte principal da música Essa é a parte que todo mundo Oh, tá Porra! E é nada mais, nada menos Que a parte do Oh, Juliana Que tu quer de mim Já falei que eu passo rodo E não caio em qualquer papinho Tan, tan, tan Ai! Ó, essa parte aqui Todo mundo acha Que é ele falando pra Juliana Que ele é foda Que não sei o que Que ele dá ideia nas mina mesmo Ele pega geral E que ele não vai cair nas ideias dela Torta Todo mundo acha isso aí Todo mundo, ah, porra Ele falou isso aí na música, então é isso aí Porra nenhuma, cara Ele tá moscando, rapaz O cara é um poeta, porra E aí eu criei uma teoria Criei uma teoria eu Que é o seguinte Na verdade, MC Nyack Casou-se com a Juliana E essa parte da música Nada mais, nada menos é do que isso aqui Nyack, seu feta rapariga Eu não te falei ontem de noite Que era pra você varrer o chão da casa Lavar os pratos Tirar as bosta dos cachorros Ô Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo robinho É gostosinho Saiba isso aí, tudo que você falou É obrigação sua Nada a ver isso aí Você vai lhe Eu vou lhe Tô te falando Fica, confia no pai Tudo faz sentido Se faz sentido na minha cabeça Faz sentido pra todo mundo É verídico, é verdade É isso aí, acredito E ainda tem mais uma parte da música aqui, ó Que é a parte do Tá ligado? Chupar um cuipa Como é que é comedor, porra? Toda a música dele termina nesse pique aqui, ó Tá ligado? Aí nessa parte aqui, né Que é claramente a parte do Hum, caceta E ele descreve o Hum, tá ligado? Hum, assim, ó Então deslizar Deslizar Vem jogando Esse bundão Preparar Pode pá Vai ser só colocadão Vai ser só colocado E essa parte da música aí, pô Ele escreveu inspirado num dia Que aconteceu isso aqui, ó Então deslizar Deslizar Vem jogando esse bundão Au Quer saber? Vamos trocar? O quê? Pra quê? Cala a boca e só troca, moleque É, tá bom, então É, eu, hein Me coloca, vai Vai ser só colocado Vai ser só colocado Ah, moleque É isso aí Você assistiu o vídeo até aqui Ainda não é inscrito no canal, caralho Não mostra não, hein Primeiramente Deixa a porra do like aí No bagulho aí Você apertou no bagulho? O bagulho assim, ó O botão assim, ó Tá ligado? Assim, assim Deixa o like aí Agora se inscreva no canal aí Vá, se inscreva agora Tô mandando você se inscrever no bagulho Isso aí, pô Parabéns, você inteligente Aí você clica na notificação aí, ó Pra você receber toda vez que eu mandar um vídeo aí Vai notificar no seu celular Que o bagulho saiu aí Mano, o vídeo foi esse aí, fi Mil graus demais, né Fala aí, não Dá ideia aí Essa música aí, mano Pelo amor de Deus Já comenta aí, ó Qual foi o seu minuto preferido do vídeo aí Qual foi a sua parte preferida Dá ideia aí, cara Qual foi a sua fase preferida aqui Fase não, cara Frase preferida aqui que eu falei Fala aí Fih, me segue lá no Instagram também, cachorro Que eu tenho aí, ó Eu uso aí o Instagram também aí, ó Pra quem não sabe Muita gente não me segue no Instagram Porque não sabe nem que eu tenho Instagram É esse aqui, ó Arroba Neto Lira Uau Incrível, cara Pô, e o vídeo foi esse aí Espero que você tenha gostado Se você gostou, já sabe Deixa aí o seu like Eu não vou nem te falar O que é pra você fazer Se você não gostou, rapá Vou te falar nos comentários aí Vai lá no comentário Pra você ver se eu não vou te falar Vai lá agora Quero ver se você não vai ver Pô, e é isso aí Um abraço do Mano Feto Eu fui Tá, pô Chutei a câmera aí Fui igual Uau Tchau Tchau